Para Maria Elizabeth, o dia do colono é para lembrar momentos da história dela. Nós comecemos assim, era um pintinho, machoca, um peru, aipim, tudo se plantava. E primeira coisa de manhã levantava-se e fazia oração. No interior, quando a gente não tem oração, as coisas no interior não vão. Então por isso eu trouxe a Nossa Senhora, o crucifixo que faz parte na agricultura. Então tudo o que a gente come, faz pão, a máquina de costura, eu ganhei da minha mãe. Então hoje é uma relíquia, eu levo ela junto hoje. Então são momentos importantes. Tudo o que tem aqui em cima a gente se planta. Tudo isso que ela mesmo listou, puxado por um trator, é o orgulho pelo trabalho de sol a sol. Orgulho que virou desfile em estrela. A segunda edição do dia do colono aconteceu no sábado. É importante para nós homenagear aquele que coloca o produto na mesa do pessoal da cidade. Porque a agricultura familiar hoje é responsável por 80% dos produtos produzidos no Brasil. Então é uma classe que merece, uma classe que trabalha. Com todos os problemas que enfrenta, crises, baixa do preço dos produtos, seca, excesso de chuva. Então ele é persistente, ele luta, ele leva um tombo, ele levanta e vai embora de novo. A concentração aconteceu na Avenida dos Estados. Caminhões e máquinas agrícolas cruzaram a cidade. Pastor e padre deram a bênção em frente ao parcão. E os motivos para comemorar são muitos. Entre eles, o incremento de 180 milhões de reais na economia por parte do setor primário no ano passado. Para 2015, a projeção de estrela é alcançar os 205 milhões. O pessoal aí trabalha bastante, é ajudado para eles. É muito gratificante assim, poder estar aqui para representar o colônio também. Todas as datas são importantes, mas o agricultor, se ele não produz, o motorista não transporta. Também não tem o alimento para a cidade, para toda a população. Tudo depende do motorista e do agricultor. E nós temos que comemorar este dia, hoje nós é uma alegria. E Deus deu esse lindo dia para nós.